Vamos ver quem que vai ser aqui, aqui eu tô no banimento duplo, então vamos Thanatão e Comandante. Não, Thanatão não, vamos Orfeu. Cadê o Orfeu? Ah, vamos banir minha Artemis, meu milho divino, parabéns. Pô, aí se eu fosse na Comandante, hein? Caramba, velho, esse Comandante é dos infernos, gente. Ó, eu tenho um Thanatão e o Baninho, hein? Vamos tirar o time aqui do K.A.O. Vamos contar o time de saga, uma liga? Deixa eu pensar aqui, acho que esse time aqui tá legal. É, vai ter que tá legal porque acabou o tempo também, né? Minha violência diária dele é boa. Que jogo é esse aí de Pokémon Free-to-Play? Inclusive eu tenho que ver o feio do Unite, né? Eu não vi feio do Unite. Ó, será que o meu Borboletão, ele tanca um Saga Maligny? Nas suas formas menos evoluídas? É, já vem dupla Yaku aí, ó. É, já vem dupla Yaku aí, ó. É, eu acho que era melhor você ter usado o ataque básico do Yaku, né? Fica a dica aí, tá, o... Qual o nome dele? É a vez do inimigo atacando. Acho que ia ser o nome dele, é esse? Não, o cara não tem nome, cara. Como ele fez um nickname sem nome? Agora que tá acontecendo. Por que aí no Saga Maligny? Não tem sido ali, né? Caramba, o nome do cara tá rapidado, cara. 184 em speed bônus? Que loucura. Ó, então vamos atacar aqui o... Saga Maligny dele? Não, vamos atacar o... Vem pra cima do mil aí. Vem pra cima do mil, vem pra cima do mil. Gasta sua vida todinha aí. Já poderia ter ido nele que ia gastar uma cura, né? Agora sim, vai morrer! Ah, mas ele tá pular em cima do... Nossa amiga aqui, né? Eu vou gastar duas de energia aqui. Já tem uma hora! Ele poderia até tirar do escudinho ali, né? Fazendo um favor. Deixa eu ver como é que tá o Saga Maligny dele aqui. Tá com esse nível 1, né, velho? Nem tem provoque. O que? Não tem tempo. O Ayakus não vai poder levantar agora, né? Ah, mas ele pode... Ah, ele fez essa jogada? Sério? Eliminar? Elimina não, cara. 97 mil, velho. Que chão é esse? 97 mil. Chão de árvore, hein? Flutter Wind! Evolution 2! Ah, vou deixar por conta do Mew eliminar o Saga Maligny dele. O problema vai ter aquele Alune ali, né? Aquele Alune ali vai ser bem punk. Ainda mais que eu não tenho a proteção do... Do Tion. Vamos ver como é que tá o Alune dele também aqui. 1,4, 4, 5, 5, 4, tá? Beleza. O Cão de Cão de Cão de Cão de Cão de Cão. O Cão de Cão de Cão de Cão. O Cão de Cão de Cão de Cão. O Cão de Cão de Cão. O Cão de Cão está um pouquinho estranho isso daqui. O Cão de Cão. 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 O 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 Cão. Ele estava com 3 de energia, nada a ver esse cara. Acho que deu boa. Quer dizer, vai ficar atento aqui, mas beleza. Chame o Milo pra jogar na frente do Milo Desc.